No simples, Ré menor Só o que você acha, mano, tá? Agora com esse pensamento do diminuto, ó Ah, beleza, mas e se eu mudar esse Dó e jogar pra cá, ó Pra Dó com nona e terça no baixo, olha como vai ficar lindo isso aqui Olha como já mudou, né? Feito o pagamento, maravilha, Wallace Já, assim que terminar a live, eu já te cadastro lá, tá? Os dois cursos, ok? O New Soul e mais o e-book de 350 quartos Ah, beleza, vamos colocar mais coisa? Ah, eu posso fazer isso aqui, ó, Ré menor E puxar um linkzinho pra esse outro Ré menor aqui, na sétima, ó Vai ampliar e muito o vocabulário, velho, amplie muito O que faz ampliar o seu vocabulário harmônico, né? É voicings, é inversões E colocado de um modo certo, né? Em vez de eu vir pra cá também, já que eu tô aqui Eu posso fazer isso aqui, ó Então fica assim Uh, lindo, né? Uh, lindo, né?